O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, esteve na manhã dessa quarta-feira em governador Valadares. O avião com a comitiva pousou no aeroporto Coronel Altino Machado às sete e meia da manhã. Bolsonaro fez um breve discurso para autoridades e depois desfilou em carro aberto pela avenida JK e ruas do centro da cidade, acompanhado por apoiadores e correligionários. Pessoas com bandeiras e camisas da seleção brasileira compareceram para ver de perto o candidato. A carreata retornou ao aeroporto, de onde Bolsonaro seguiu para Teoflotone para cumprir a agenda marcada.